Quem se deu bem e quem se deu mal com o não GP da Bélgica, com a não corrida que a Fórmula 1 promoveu nesse último domingo lá, Spáforo Corchamp, vem comigo que eu te conto aqui no GP às 10. Vem! Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Fernando Silva, falando aqui diretamente de Sumaré para o meu GP às 10 dessa semana, nessa segunda-feira, e claro, repercutindo o não GP da Bélgica, a não corrida da Fórmula 1 no último domingo caótico em Spáforo Corchamp. É claro que antes de entrar no assunto principal aqui do nosso vídeo, do nosso bate-papo, é claro que é preciso reforçar que a decisão, no fim das contas, a mais importante de todas, que é a de não levar adiante uma corrida normal, propriamente dita, foi muito acertada, né? Porque a gente viu acidentes graves em todo o fim de semana, com a W Series na sexta-feira, com o Lando Norris na Fórmula 1 no sábado, e também um outro acidente muito feio na Fórmula 3, também no sábado. Então, sinceramente, eu estava muito preocupado antes do começo da corrida, diante de todas as condições extremas, né? Por conta da chuva, o dilúvio temporal, como cantaria Leandro Learte, ficaria muito, estava muito preocupado com as possíveis consequências de uma corrida naquelas condições. Felizmente, por esse prisma, foi importante e foi um acerto da direção de prova na Fórmula 1. Nesse sentido, é claro que eu vou adentrar também sobre a postura de levar os carros naquele trenzinho atrás do safety car e fazer com que isso tornasse o GP da Bélgica válido, em termos de pontuação, valendo para o campeonato, para a temporada 2021. Mas, dentre vencedores da minha lista, que eu anotei aqui, dos vencedores, de fato, desta não corrida, eu acredito que o primeiro ponto é justamente no sentido da responsabilidade da Fórmula 1, da FIA, da direção de prova, na preservação da vida dos pilotos, na preservação da segurança dos pilotos. Estava muito claro que não tinha mesmo como ter corrida diante daquela situação, visibilidade era mínima, os pilotos enxergavam o palmo à frente, não tinha como você realizar uma corrida em condições seguras. Ah, mas antigamente a Fórmula 1 corria sim, antigamente a Fórmula 1 aceitava mais riscos. Ainda bem que os tempos são outros, ainda bem que hoje há mais responsabilidade, mais cautela. Então, nesse aspecto, como falei antes, ponto positivo para a Fórmula 1. O Max Verstappen, com uma grande, excepcional volta no sábado, que lhe valeu a pole position, e de quebra, por tabela, acabou lhe valendo a vitória no último domingo, foi declarado o vencedor oficialmente, sim, está na minha lista dos vencedores, principalmente no aspecto do campeonato, né? Ele que encurtou a diferença do Lewis Hamilton para apenas 3 pontos no Mundial de Pilotos, e tem pela frente aí a sua corrida em casa, né? Certamente vai ser muito apoiado pelo público lá na Holanda, GP da Holanda, em Zandvoort, já nesse fim de semana. Então, assim, o Max, mesmo não tendo, de fato, corrido, ele vai muito motivado para aquela que talvez seja uma das provas mais importantes do ano para ele, que ele tenha a chance de superar, talvez, até o Hamilton no campeonato, voltar à liderança do Mundial. Uma corrida, uma pista que ninguém sabe exatamente como é, nas condições atuais, os carros, então todo mundo vai partir para o acerto meio que no escuro, então vai ser uma grande incógnita. Mas é claro que o Verstappen, não apenas por ter vencido esse não GP da Bélgica, mas também, principalmente, pelo fato de ele ter encurtado a diferença para o Hamilton no campeonato, e cada ponto é muito importante nessa briga entre os dois, que promete ser acirrada até o fim. E ainda mais levando em conta que o calendário da Fórmula 1 vai ter 22 corridas, não mais 23, então é fundamental aproveitar cada oportunidade para abrir vantagem ou encurtar as diferenças. Também, para mim, aquele que mais até que o Max Verstappen foi o grande vencedor do fim de semana, George Russell, que volta espetacular no sábado, que performance absurda, que volta incrível que ele fez para conseguir a segunda colocação no grid de largada na Bélgica, superando, inclusive, o Lewis Hamilton, ficando só atrás do Max Verstappen, o Verstappen que tomou a pole dele, assim, na volta final, já no apagar das luzes. E o Russell, claro, praticamente se credenciou a uma vaga na Mercedes no ano que vem, azar do Lewis Hamilton, porque vai ter ao seu lado um piloto muito mais combativo e um piloto da nova geração, piloto que está sedento por conquistar grandes resultados. É claro que o Hamilton vai fazer campanha para o Valtteri Bottas. Bottas é um piloto inofensivo perto do Russell, e o Russell já mostrou do que é capaz de fazer, e o sábado foi uma prova viva disso. E na esteira do Russell, a Williams também foi uma das grandes vencedoras do fim de semana, porque além dos nove pontos somados pelo Russell, o primeiro pódio da Williams desde o GP do Azerbaijão de 2017 com o Lance Stroll, o melhor resultado desde o GP de Abu Dhabi de 2014 com o Felipe Massa, que também terminou em segunda, a mesma colocação do George Russell ontem. Então a Williams, que está em uma ascensão incrível, pontuou no GP da Hungria, ontem marcou 10 pontos, e isso é muito importante na luta contra o Alfa Romeo. Vou falar do Alfa Romeo um pouquinho mais para frente, mas a Williams abriu 17 pontos para o Alfa Romeo na disputa ali pelo oitavo lugar. Na luta mais ali para frente com o Alpine, com a Alfa Tauri, com o Aston Martin, aí algo mais além, eu acredito que a Williams não vai pegar, mas também eu acredito que a Williams não vai ser mais superada pela Alfa Romeo, a não ser que aconteça uma outra corrida bastante confusa, caótica, que possa colocar um dos carros da equipe Itaú Suíça, ou com o Kimi Raikkonen, ou com o Antônio Giovinazzi, em bons pontos. E enfim, quem perdeu? Quem perdeu no GP da Bélgica no último domingo? Claro, acho que está evidente que Michael Masi tomou decisões muito equivocadas, no sábado principalmente, no sábado que ele levou adiante a classificação Q3, quando já estava em uma situação bastante extrema, bastante crítica, o Nando Norris bateu feio, é claro que o Norris admitiu que foi um erro dele, assumiu o erro, mas mesmo assim precisou ter um acidente grave para que a classificação pudesse ser paralisada em razão das chuvas fortes. Enfim, então, mandou mal, e no domingo, decisão bastante controversa sobre levar a corrida adiante para fazer apenas duas voltas, e depois parar a corrida e oficializar a realização da corrida com somente duas voltas e dar os pontos pela metade aos dez primeiros. Mandou muito mal, está em xeque o Michael Masi, ele que assumiu a direção de prova da Fórmula 1 depois do falecimento do Charlie Whiting em março de 2019, às vésperas ali do GP da Austrália. Quem mais perdeu no fim de semana, além do Michael Masi? Olha, acho que o Lewis Hamilton também teve o seu prejuízo, claro, como na ordem inversa do Verstappen, tinha oito pontos de vantagem, talvez uma corrida em situação mais normal, ele poderia lutar pela vitória, não lutaria na chuva, o Hamilton partiu com um acerto para o seco ao longo de todo o fim de semana, foi mal na comparação com o Verstappen, e viu a diferença ser encurtada de oito para três pontos no campeonato. Alfa Romeo também, como falei, tomou um prejuízo enorme na comparação com a Williams, e com 17 pontos atrás, dificilmente, dificilmente vai conseguir superar a equipe britânica no Mundial de Construtores nesse ano. E por fim, a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela acertou ao preservar a segurança e a vida dos pilotos, mas errou muito ao invés de realizar uma não corrida com apenas duas voltas de duração, na verdade, uma volta oficialmente, a corrida mais curta da história da Fórmula 1, ontem foi uma corrida histórica, entre aspas, corrida, com apenas uma volta, ou 7.004 quilômetros percorridos, contou somente uma volta, e a Fórmula 1 andou muito mal perante o seu público em Spa-Francorchamps, perante o seu público no mundo inteiro. Era o mais correto mesmo, não ter dado a largada, ter cancelado todo aquele procedimento, que não tem valido ponto algum. Então, eles esperaram até o fim, justamente para dar aquelas duas voltas e dar como a corrida feita. Então, pareceu mesmo ter sido uma decisão comercial, o que foi muito ruim para o esporte. Foi bom ter preservado a vida, isso é fundamental, premissa máxima, mas também não foi bom no sentido de fazer essa corrida fake, que para mim foi muito ruim. era melhor ter cancelado tudo e ponto final. Quero saber de vocês as suas opiniões. Quem perdeu e quem ganhou com a não corrida em Spa-Francorchamps no último domingo? Comente aqui, e desde já valeu demais pela audiência. Vamos junto, que nesse fim de semana já tem GP na Holanda de Fórmula 1. Valeu demais, tamo junto! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti